Recebemos a ministra Cátia Abreu na Comissão de Agricultura da Câmara Federal e como representante da agricultura brasileira, da extensão rural, especialmente da agricultura familiar, coloquei para ela a importância da ANATER, da assistência técnica e extensão rural. O país não vai desenvolver se os agricultores não receberem assistência técnica. E coloquei um dado importante, que metade dos agricultores familiares recebe assistência técnica. E esses que recebem, eles têm um valor bruto da produção puricultária de R$ 1.356. Aqueles que não recebem, tem metade praticamente, são R$ 639. Então eu falei para elas, se quiser desenvolver a agricultura brasileira, precisa imediatamente nomear a direção da ANATER. Até porque a ANATER é uma luta que nós iniciamos como presidente da Asmaé, como presidente da EMAC de Minas, como deputado aqui da Câmara Federal. E também tratei de um outro assunto fundamental. que é a questão do SUASA, que é o Sistema Único de Sanidade Animal e Vegetal para a agricultura familiar. Eu disse a ela que o mais importante é a legislação do Ministério da Agricultura. Não adianta fazer equivalência com os estados, se continuarem com as mesmas exigências do Ministério da Agricultura. Então, na verdade, precisa demandar o decreto do risco A. Se não, vai fazer equivalência. Inclusive, nós fizemos com o estado de Minas Gerais, em que uma dor estava, a secretária da agricultura do estado, e isso resolveu. Coloquei também a importância dela implementar, como cultura do Ministério da Agricultura, o planejamento da safra brasileira no médio e longo prazo. Até porque fazer o lançamento todos os anos da safra brasileira, isso impede que o empreendedor rural, que o agricultor, independente do seu porte, faça o planejamento. Imagina, como que eu vou adquirir uma máquina, se eu não sei se o governo no próximo ano vai incentivar a cultura que eu preciso dessa máquina. E, por fim, também falei com outro assunto. Em relação aos ativos agrícolas, que são profissionais, que representam o país, o Brasil e outros países, para abrir mercado para a nossa agricultura. Foram nomeados sete ativos agrícolas. Mas demorou oito meses. E eu disse, pela importância que a agricultura tem na balança comercial brasileira, no PIB brasileiro, é preciso que nós aumentemos, e muito, a quantidade desses profissionais. Até porque vale apenas o salário. Então, eu queria deixar para toda a agricultura brasileira, esse nosso posicionamento, que nós queremos que a agricultura brasileira se desenvolva com sustentabilidade, respeitando o meio ambiente. Para isso, é preciso que a assistência entregue é de qualidade.